E de noite, e de noite até de manhã, ouvi cantar pra nanã. E de noite, e de noite até de manhã, ouvi cantar pra nanã. E de noite, e de noite até de manhã, ouvi cantar pra nanã. E de noite, e de noite até de manhã, ouvi cantar pra nanã. Salubra, nanã.